Uma empresa de reciclagem na Rússia está chamando atenção para o problema do país com o gerenciamento de lixo. Um museu em São Petersburgo conduz os visitantes por todas as etapas do processo após o descarte. Um incentivo para agir com mais responsabilidade? Quem imagina que latas de reciclagem se tornariam obras de arte expostas em um museu? Na Rússia isso já é uma realidade. Muitas pessoas reconhecem os recipientes coloridos usados para separar o lixo e melhorar o processo de reciclagem. Mas esta exposição conta com toda a história do que acontece com os resíduos depois que eles são recolhidos. Todos podem vivenciar as várias etapas do ciclo tecnológico de gestão, desde o momento em que vão para o lixo até a transformação completa. Muitos deles ainda vão para um aterro sanitário. O chefe do museu acredita que é importante ajudar as pessoas a agir com menos desperdício e que ao envolver o lixo na circulação econômica, a quantidade de resíduos que vão para o aterro será reduzida, causando menos danos ao meio ambiente. Desde 2014, o Banco Mundial encomendou um relatório sobre o problema de resíduos da Rússia. O chamado resíduos na Rússia, lixo ou recurso valioso, revelou que todos os anos a Rússia gera 55 a 60 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E espera-se que isso aumente com os padrões de vida. De acordo com o relatório, apenas 5 a 7% dos resíduos estavam sendo reciclados, com mais de 90% dos resíduos indo para os aterros sanitários e lixões não autorizados. O museu ensina os visitantes como resolver o problema dos aterros com a ajuda da reciclagem. Os criadores do museu oferecem as próprias versões do que pode ser construído no local de um antigo aterro, uma estação de esqui ou um campo de golfe. O objetivo da empresa é popularizar a reciclagem e coleta seletiva de resíduos, não apenas entre particulares, mas também entre fábricas e empresas. A exposição abre com uma imitação de uma câmara de incineração, promovendo a ideia de lucros cessantes. Queimando resíduos, as pessoas jogam recursos pela chaminé quando podiam ganhar dinheiro fabricando produtos com materiais reciclados. As salas a seguir simulam a separação de resíduos em uma fábrica e informam aos visitantes quais produtos podem ser feitos com resíduos reciclados, como móveis impressos em 3D, papel, utensílios domésticos e muito mais. O museu de três andares, que na verdade é feito de duas dúzias de containers que podem ser desmontados e movidos para outro lugar, está localizado atualmente perto de São Petersburgo e fica aberto todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.